Olá, Alessandro, pergunta aí para o Tauilo Tezeli. O senhor acha justo a pessoa que vendeu para a prefeitura ter que esperar uma auditoria para receber? Porque o senhor falou que vai fazer uma auditoria no começo do ano e que vai congelar os pagamentos até tomar pé na situação. Aí já tem vários empresários mandando mensagem perguntando se é justo para quem vendeu e entregou o produto. E quem vendeu e não entregou? Ah, pode ter acontecido isso? Então você tem que levantar porque a responsabilidade é de quem paga. Então tudo que você for pagar você tem que olhar. Como é que eu chego uma conta de 2 milhões, eu vou lá, assino um cheque e pago? Eu tenho que levantar se essa conta existe, o serviço foi feito, o produto foi entregue, para depois você pagar. Então quem fez as coisas corretamente não tem que se preocupar. Mas o povo se preocupa, Tauilo, porque uma auditoria demora quanto tempo para ser feita? Mas uma auditoria numa conta demora quanto tempo? Um dia? Dois dias? Três dias? Uma auditoria para você fazer numa administração, você pode demorar seis meses. Mas numa conta de um produto que foi entregue em novembro, dezembro, ou foi entregue em agosto, você saber quem recebeu, se o produto foi entregue, é um dia, dois dias. Então é uma preocupação que quem está correto não tem que ter. Entendi, entendi. Já o povo já fica mais tranquilo então, porque todo mundo achando, ó, não, durante seis meses não vai pagar ninguém. Então não é essa a ideia. Não, não é essa a ideia. A ideia é que todos que vendem para a prefeitura vendem na certeza que vão receber. Não é isso? Quem entra num cargo ou assumir o mandato de outro prefeito, ele passa a responder por tudo que ele faz a partir do dia primeiro. Tá bom. Se eu tenho lá a assinatura dos funcionários que o serviço foi feito, se eu tenho lá parecer do procurador, ou se eu tenho a assinatura do secretário que o serviço foi feito e que recebeu o produto, praticamente as coisas estão resolvidas. Isso pode demorar um, dois, três dias. Nada mais que isso. Aí o povo já fica mais tranquilo. Ó, várias mensagens no mesmo sentido. Foi anunciado ontem pela prefeitura o cancelamento já do desfile de 10 de outubro, das festas de final de ano, de Natal, chegada do Papai Noel, não vai ter nada. O pessoal está perguntando, o senhor já pode ajudar nesse sentido ou não? Não. Não tem o que fazer, né? O prefeito só a partir de janeiro e a janeiro a responsabilidade passa a ser minha. Até dezembro a responsabilidade não é minha e nada que está acontecendo na prefeitura. Demissões, fechamento, mudança de horário, algum serviço que vão deixar de existir, não tem influência nenhuma da administração que vai entrar em janeiro. E muitas vezes as pessoas pensam, ah, vai fechar não sei o que por causa que o prefeito que ganhou a eleição quer. Não, o prefeito que ganhou a eleição não faz nada. Ele fica esperando, coletando informações para eu chegar no primeiro dia e trabalhar. E é isso que nós estamos fazendo. Ó, tem informação aqui também perguntando aos clubes de mães, tá? O pessoal está parando as atividades e estão jogando a culpa no prefeito eleito. Diz que o senhor já determinou que parasse as atividades. Olha, esse assunto já surgiu ontem, né? Qual a força que o prefeito tem para chegar em uma administração que está, que foi eleita, que tem uma data até dezembro, e determinar que faça alguma coisa? Nenhum contato houve, nem com alguém da equipe, nem com a prefeita. A partir da semana que vem nós vamos estar montando a equipe de transição. Aí começam os primeiros contatos com a equipe, se for permitido ainda. Então você não tem essa facilidade. Mas existe uma previsão legal, né? A equipe de transição tem assegurado ali o direito à informação, né? É, tem, tem, isso tem. Existem lá as boas práticas democráticas, o interesse público tem que ser levado em consideração para que o próximo prefeito já comece a trabalhar desde o primeiro dia com todas as informações da administração. Isso existe. Agora nem todos os prefeitos fazem isso. Eu espero que o Camarão dê liberdade dele para a gente poder conversar com os secretários para saber, para ter informação. Quando o senhor terminou o seu mandato, em 2004, né? O senhor facilitou a equipe de transição, fez a festa de final de ano ou parou tudo também? Parou a máquina? Falou, agora para que eu quero descer. Não, nós fomos nos preparando para entregar o município organizado, fizemos todos os eventos que tinham que ser feitos e para deixar o município para o próximo prefeito começar a funcionar. Por exemplo, escola tinha que funcionar, exposta ou tinha que continuar funcionando, desfile teve tranquilamente, enfim, e teve um bom dinheiro em caixa quando nós saímos da prefeitura. Tinha uma parte livre e outra parte que não era livre, era vinculado. Mas se você pegar o balanço lá na Câmara, você vai ver que nós deixamos o município numa situação muito boa. Ó, o Júnior do Lar Paraná. Alessandro, pergunta aí para o Tauilo se vai dar prioridade à saúde e também em empregos. Isso porque nós estamos percebendo que em Campo Mourão agora está entrando uma recessão. Tem alguma coisa prevista no plano de governo? Tudo está previsto, né? Quando nós discutimos a cidade, nós discutimos a questão do emprego, a saúde, a educação, a cultura, o esporte, a área social, tudo. Só que você assume dia primeiro, você não assume com condição de resolver todos os problemas. Você tem um plano de governo de quatro anos e esse plano de governo a gente vai desenvolver nesse período. Então, todas essas áreas são contempladas, né? A busca de novos negócios, a busca de curso superior, a busca de serviço de saúde, o apoio à agricultura familiar, o apoio ao artesanato, o apoio ao comércio, é o centro de tecnologia que a gente quer implantar em Campo Mourão. Tudo isso faz parte do plano de governo. Mas funciona esse centro de tecnologia? A ideia nossa, discutida com as universidades e com alguns empresários, é você dar oportunidade para quem estuda na cidade. Você tem um filho que ele estuda aqui e vai embora. Ou ele vai fazer concurso ou ele vai, se não tiver oportunidade, na cidade. Então, a ideia é você ter um grande espaço com apoio técnico, na captação de recursos, na busca de mercado. E o jovem que tiver uma boa ideia, o município quer dar o primeiro passo para ele montar o negócio. Oferecer o espaço, oferecer o apoio necessário para ele começar um negócio. Quando ele se viabilizar, ele sai desse espaço e vai cuidar da firma da vida dele. É até o da incubadora? É, mas só com a incubadora, você praticamente todos trabalham com a mesma atividade. Lá não. Lá você tem tecnologia em várias áreas. Entendi. E você vai apoiar, porque cada um tem um mercado diferente. E esse mercado diferente, ele tem que viabilizar seu negócio. Muitas vezes ele depende do quê? Depende de registrar, ter uma licença, ele depende do apoio do governo federal, ele depende do apoio, vamos dizer, do governo do estado. Ou ele tem que buscar mercado, então você teria uma equipe para dar suporte para que esses jovens que têm uma boa ideia, que têm interesse em ficar na cidade, tenham o apoio do município. Nós fizemos uma programação de a gente ajudar, auxiliar, criando um fundo de inovação sem novas empresas. Se nós conseguirmos, no final de quatro anos, que 20 ou 30 dessem certo, já é um avanço grande para o futuro em nossa cidade. Eu não estou lendo o nome do telespectador, porque eu dou uma olhada aqui, e duas, três perguntam no mesmo sentido, eu aproveito e faço a pergunta. Ó, pessoal do Avelino, tem alguma informação a respeito do colégio? Se agora sai, estão aguardando o colégio lá no Avelino Piacentino. Lá é necessário ter um colégio, né? Porque o Tropical cresceu muito, e a escola que tem, a escola Ivano Soares Castanheira, que é do estado, e que nós fizemos a creche do lado Doce Magia, depois tem uma creche, e tem a escola, se eu não me engano, Domingos José de Souza lá. E para lá foram 500 famílias. E no Tropical tinha muitas datas vagas, e muitas casas foram construídas. Então, aquela região é necessária uma escola, uma creche com urgência. Tá, Will, estamos precisando muito de zeladora no Paço Municipal. Vai chamar alguém do concurso? Essa aqui deve ter feito concurso, pelo jeito. Olha, é difícil você falar se vai chamar alguém do concurso, porque eu não sei quantos funcionários ainda tem de licença, se tem funcionário que vai votar rápido, funcionário de licença-prêmio, se tem funcionário de licença de saúde. Então, você tem que fazer uma avaliação do que você tem no quadro, e se for necessário, você vai chamar. Agora, primeiro, você tem que ver se há necessidade de você chamar, porque já como eu quero reduzir algumas secretarias, eu acho que a gente pode ter uma economia aí, ter funcionários que podem ser remanejados. Só de uma olhada no organograma, a Prefeitura conta ainda com 17, 18 secretarias, salvo engano. A intenção é reduzir para quantas? 12, 13. Mas 6 devem ser juntadas. Ah, sim, juntadas. Pode dar algum exemplo de secretarias que serão... Por exemplo, é duro falar assim, né, que a gente está estudando. Certo. A fiscalização pode ir para a fazenda, a mulher pode ir para a ação social, coisas assim, né. Esporte, cultura, de repente, junto. Não, aí eu não penso em separar. São secretarias grandes, né. São secretarias grandes e faz um trabalho de mobilização na cidade, você tem que dinamizar os espaços que você tem. E é que movimenta a cidade e a cultura e o esporte. Você vai fazer a semana natal, final de ano, por exemplo, cidade natal e a cultura está lá no tal. Você vai fazer movimento com as escolas, é o esporte, você tem várias praças, então eu não penso nisso. Eu penso assim, por exemplo, em concentrar, né, tipo comunicação junto com a secretaria de governo, fazer coisas assim para a gente reduzir o custo da máquina. Tá certo. Ó, vários alunos aqui perguntando da UTF-PR. Tá um disco, me disco, negócio de terreno, ampliação de curso e tal. O que o senhor pensa a respeito? Nós temos que viabilizar o terreno o mais rápido possível e trabalhar para trazer as novas cursos para o Camorão. Esse primeiro trabalho já começou com o deputado Rubens Buenem e com o reitor Heron da UTF-PR. E nós temos que viabilizar o terreno o mais rápido possível e fazer o trabalho político para que a gente possa implantar os novos cursos em Camorão. Isso depende do quê? Depende do governo federal, porque tem que autorizar os concursos, né. E como nós demoramos muito para encaminhar esses projetos, é claro que agora está mais difícil pela situação financeira do país. Mas existe hoje um bom relacionamento com o ministro da Educação, com o deputado federal Rubens Buenem. Então nós acreditamos que é por aí o caminho. Alessandro, estamos ligados no Jardim Aparecida. Pergunta para o prefeito aí, as casas que não têm escritura que vai ser feita. Essa pergunta também veio da Vila Guarujá, prefeito. Não, mas a Vila Guarujá tem uma ação que nós fizemos lá atrás de uso campeão de vários terrenos que estão lá. Me parece que a prefeitura atualmente está se movimentando nesse mesmo sentido para regularizar o que falta lá. Então tem um caminho. Do Aparecida é de desconhecimento nosso, porque você compra as partes de pessoas que fizeram e não tem documento. Então nunca chegou esse problema na prefeitura para nosso missionário. Chegou a Vila Guarujá, porque ele era um problema de ninguém tinha documento nenhum, um loteamento que foi feito no passado, e que o município entrou para tentar resolver uma situação e transformar aquilo ali com água, com luz, com escola, com creche, com posto de saúde. Então isso foi feito. Agora, no Aparecida, nunca houve uma reivindicação no sentido que o município assumisse a responsabilidade para regularizar. Mas aqui, já chegou algumas outras perguntas aqui. Eu acho que são terrenos aí que eram na prefeitura, que o pessoal construiu. Tem um dia que me diz que é em cima dessa situação. Será que não é isso, não? É, terreno da prefeitura é da prefeitura. Terreno da prefeitura é do povo de Camorão. Então quem invadiu tem que sair ou comprar. Então nós podemos estudar, levantar o valor, parcelar e vender para quem está em cima do imóvel. Agora as pessoas não podem entrar no terreno de função deles, fazer uma casa e o povo de Camorão ficar assistindo. Então quem é mais esperto leva vantagem? Quem é amigo do vereador leva vantagem? Quem é amigo do prefeito leva vantagem? Não. Se tem lei específica e isso foi feito dentro da lei, você tem que respeitar. Se houve invasão, tem que desocupar. Se houve invasão e a pessoa tem condição de pagar, a município fixa um valor e essa pessoa tem que pagar o valor do imóvel. A outra aqui é o povo que está falando que se tiver tijolo, areia, pedra nas calçadas vão ser multados. E aí prefeito? Na verdade calçada não pode, né prefeito? Colocar areia, tijolo e pedra. É que aí é mais uma maldade que fizeram na campanha. Isso é coisa de campanha também? Quem fiscaliza a construção não é nem o município, quem fiscaliza é o CREA. O CREA fiscaliza se você está construindo uma casa sem projeto. Já que o município dá projeto de casa até 60 metros, por que fazer na ilegalidade? Vai na prefeitura, pega o projeto e construa essa casa dentro da lei. Se você obstruir uma passagem com pedra, com areia, as pessoas não podem passar. Um idoso, uma criança, uma pessoa... Mas daí não é fiscalização? O cadeirante? É nessa hora que o município fiscaliza para que a calçada esteja... Dê condição para que o pessoal passar. Agora, quanto à construção, quem fiscaliza não é o município. O exercício ilegal da profissão, quem financia, fiscaliza é o CREA. E ele multa e manda para a Justiça Federal e não tem interferência do prefeito. O Arnaldo foi bem direto. Ele falou assim, pergunta para o prefeito quanto tempo demora para tirar a camorão do buraco. É tão difícil responder. Pergunta do Arnaldo. É tão difícil responder. Eu só repassei. É tão difícil. Nós esperamos que um ano... Um ano? Nós esperamos que um ano a gente comece a dar as primeiras soluções para os problemas que a gente tem. Eu poderia dizer assim, 30 dias, 60 dias, mas eu dependo do orçamento de camorão, das parcerias com o governo do estado, das parcerias com o governo federal, de financiamento que não acontece da noite para o dia. Você tem que fazer o projeto, arrumar a documentação, ir para Brasília, ir para Curitiba. Então, é uma coisa que não é da noite para o dia. Mas nós sabemos todos os problemas de camorão, nós temos um plano de governo, nós estudamos e nós sabemos o caminho que a gente tem que buscar para solucionar. Só que é difícil quando não depende só da gente, o prazo que a gente pode dar, que a gente pode se complicar. Mas eu vou estar trabalhando já esse ano, já, esse mês, já indo para Curitiba, já indo para Brasília, para a gente já dar os primeiros passos para solucionar os problemas que a gente sabe que tem na cidade. Eu acho que ele fala que tirar a camorão do buraco é a malha asfáltica, né? Seria hoje a principal reivindicação da comunidade se tivesse uma ação urgente aí para resolver a situação. O Inês está falando também de carros que ficam em cima da calçada, esse é outro problema, mas não sei se é fiscalização aí ou se é a Diretran que vai... Diretran. Diretran? Diretron, a Polícia Militar. O senhor vai assumir o trânsito? Eu quero assumir. Eu quero assumir, mas primeiro você tem que arrumar a cidade, sinalizar a cidade e assumir a responsabilidade de cuidar do trânsito, melhorar a sinalização e cuidar do trânsito. Aí você tem que ter gente que entenda bem do trânsito para poder te ajudar, né? Porque você quer colocar esse assinamento pago. Onde foi colocado? Como é que foi colocado? Se deu certo ou não deu? As mãos únicas. Mão única. Vai continuar do jeito que está ou vai mudar para mão única? Então você tem algumas coisas que você tem que ter gente que entenda da área do sistema aviário para você poder ouvir todas as sugestões e tomar decisão. O prefeito tem que ter uma equipe que entenda de cada área, com conhecimento, para poder trazer solução para os problemas que a cidade tem. Porque nenhum prefeito sabe de tudo. Ele tem que ter uma boa equipe para que possa dar a condição para que ele faça um bom trabalho. Rapaz, tem umas perguntas aqui que esse tipo aqui eu não vou fazer não. É muito pessoal e coisa de campanha. Nós estamos aqui pensando no futuro da cidade. Vamos ouvir do futuro prefeito aqui o que ele pensa a respeito da cidade. Porque aqui já fala nome de adversário político e tal. Não vamos entrar nesse assunto não. Tem aquele pedacinho asfalto ali do Demop, Parque de Exposições, vindo do Jardim Tropical e América. Já tem muita gente nessa região. Tem possibilidade de asfaltar, Paulo? Demop, entre o Jardim América e o Demop? É, Demop na saída aqui. É, porque tem um asfalto feito no Jardim América e tem um pedaço para você chegar no asfalto que sai na rodovia. Eu acho que é esse trecho que ele está falando. É um trecho pequeno. O nosso compromisso é deixar a cidade inteira asfaltada. As ruas que faltam a gente fazer. Nós vamos ter quatro anos para isso e eu quero, ao deixar o mandato, deixar todas as ruas asfaltadas. Ó, o senhor fala bastante em quatro anos. O que o senhor pensa da reeleição? Olha, a reeleição, eu entendo que se você tivesse um mandato de seis anos, não haveria necessidade de ter reeleição. O grande problema é que você pega um município que você tem um, dois anos para consertar. Quando você conserta o município, você já está saindo do mandato. E outra coisa ruim de mandato, você pega dois anos com um governador e dois anos com outro governador. Então, você não tem como se fazer uma parceria de quatro anos. É muito ruim. Então, se você entra em um governador e fica quatro anos com ele, é uma coisa. Como você pega um governador que está saindo e um que está entrando? O que está saindo está pensando na reeleição dele ou na reeleição de senador. O outro que está entrando está pensando no quê? Em deixar para a reeleição dele dali quatro anos. Então, o prefeito é o que sofre nesse jogo político todo. Então, eu entendo que se fosse um mandato de seis anos, não precisaria ter reeleição. Mas, mandato de quatro anos, é muito difícil você fazer um bom trabalho em quatro anos se você não pegar o município organizado. Ó, a Lucélia, ela que mandou a pergunta aqui do Asfalto Demópolis, está mandando uns aplausos aqui. Diz que esse é meu prefeito. A opinião da Lucélia é que o povo vai mandando e nós vamos registrando. Vamos fazer o seguinte. Quero saber do prefeito eleito, Tauilo Tezeli, se as pesquisas eleitorais influenciaram o resultado da eleição, na sua opinião. Olha, ela me surpreendeu. Na nosso caso, a gente sempre aparecia com 40, 42, 43, 44 e não fugiu disso. A estimativa nossa era fazer de 22 a 24 e o voto fizemos 21. Me surpreendeu o crescimento nas pesquisas nossas. Não dava essa votação, por exemplo, que o segundo colocado teve. Dava lá 13, 14 mil votos e apareceu com 18. Da prefeitura já aparecia que daria 11 mil votos, 11 a 12 mil votos. Então, existia uma diferença de 2 mil votos. E nos dois últimos dias, nós fizemos pesquisa na quinta-feira. Daí na sexta, em sábado, teve muita notícia, muita coisa nova que aconteceu na política. Eu não sei se foi isso. Mas o crescimento aí nos dois, três dias, para nós, me surpreendeu, sim. Bom, várias perguntas aqui. Uma delas é do Rafael, que não perde o programa. Quer saber da guarda municipal. Vai ter guarda municipal? É, na verdade, não é guarda municipal que é a minha ideia, né? Minha ideia é a gente fazer os agentes de trânsito, assumir a responsabilidade do trânsito. Municipalizar o trânsito. E os policiais que hoje fazem isso vão cuidar de outras áreas. Eu quero acrescentar para a segurança da cidade. Se eu assumir todo o trânsito da cidade, eu devolvo vários policiais para a polícia. Então, a ideia é essa. Agora, é difícil dizer data, porque nós estamos aí com esses de mandato e sempre as dificuldades são grandes. O Demilso do Tropical está dizendo que se pudesse votar 10 vezes, as 10 vezes votava no tal hilo. Demilso do Jardim Tropical. Várias perguntas da Vila Guarujá. O senhor já falou da Vila Guarujá. Várias perguntas, perguntando o desfile também de 10 de outubro. Se o senhor pode fazer alguma coisa, o senhor já respondeu também que não tem o que fazer, né? Só a partir de 1º de janeiro que o senhor vai estar tomando as decisões lá. Deixa eu vir aqui para a gente fechar o nosso bate-papo aqui, Itaúilo. Cada campanha é um momento de aprendizado. Para fechar, qual foi o principal aprendizado dessa campanha agora de 2016? É um aprendizado que a gente, nessa campanha, o quanto é importante você ter companheiros e ter amigos e ter voluntários, né? Que essas pessoas fizeram uma diferença na campanha, né? Esse trabalho que você faz do partido organizado, de reunião, de conquista, de estar mostrando, isso foi fundamental. A organização da campanha, os voluntários que se envolveram, as pessoas motivadas, o trabalho nas casas, esse dá resultado, porque as pessoas abrem suas casas para você falar, para você explicar, para você ficar sujeito a perguntas. Então, um aprendizado nosso que o contato com a população é o que tem de importante na campanha. E esse ano ficou demonstrado, porque numa campanha de 35 dias, é muito difícil você ser candidato. Ou você tem muito dinheiro, ou você é conhecido. A felicidade minha é que eu sou conhecido. Então, de 35 mil casos, nós conseguimos visitar 20%. Então, você vem com a campanha que os amigos fizeram a tua campanha. E pessoas que eu nem conversei, nem fizemos nenhum, me ajudaram na campanha. Então, eu acho que o aprendizado é que aquele trabalho que você faz ao longo dos anos, te dá resultado numa campanha, nessas campanhas de prazo curto. Bom, nesse aspecto, tem que perguntar, as mudanças na legislação eleitoral, o senhor acha que foram positivas? Por exemplo, não temos mais doação de pessoas jurídicas, só de pessoas físicas, e o tempo da campanha diminuiu também. Foi positivo essas alterações? Foi positivo. Eu só acho que, como você não tem tempo para chegar em todas as casas, o processo, o projeto eleitoral, o tempo na televisão tinha que ser maior. Você vê, eu tive dois minutos, outros candidatos tiveram quatro ou três. Mas eu acho que poderia ter um tempo igual, uns cinco minutos para cada candidato, para ele poder expor cada área, o que ele pensa, e o eleitor tomar decisão consciente do que cada candidato vai fazer. porque debate eu acho uma perda de tempo, porque fica os ataques e não constrói nada, as pessoas assistem porque uns gostam da confusão, mas não acredita. Senta nada para o eleitor, em matéria de ele decidir quem votar. Então, nesse modelo de debate que existe, eu não sou favorável. Eu sou favorável ao modelo, por exemplo, que o Altea FPI fez. Ela pegou e colocou lá dez assuntos, você fala sobre o teu plano de governo, dez, quinze minutos, e depois ela vai te perguntar sobre a área que você for sorteado. Ela sorteou sobre o meio ambiente. Ela vai lá na área do meio ambiente, tem 20, 30, 50 perguntas, retiram para você responder. Ela perguntou sobre educação. Então, ali você consegue expor com mais clareza para a população decidir seu voto. Mas, infelizmente, hoje, como a televisão a prazo é tão curto, não dá nem tempo de você expor suas ideias. Porque ali já tem o visual da campanha, já tem música, já tem entrevista, já tem gente acompanhando repórter. Então, fica um negócio muito, assim, produzido. Bom, na realidade, eu acho que tinha que ter mais a participação do candidato falando o que ele pensa. Por isso que eu acho que tem que ter um tempo maior. Taúilo, obrigado mais uma vez por virem aqui atender aí as indagações dos nossos telespectadores. Sucesso. Espero que o senhor volte ainda antes de assumir a prefeitura mais vezes aqui no nosso programa. Muito obrigado. Valeu. Valeu. Comecei com o prefeito eleito, Taúilo Tezeli. Obrigado.